Vai correr a Maratona de São Paulo 2022? Já sabe de todas as informações da prova? Faz o seguinte, se ajeita aí que eu vou te contar tudo a partir de agora! Fala, corredores! Tudo bem? Vai correr a Maratona de São Paulo? Tá chegando a hora, hein, meus amigos? Pela primeira vez eu vou correr essa prova, então, como sempre, trazendo pra vocês as informações pré-prova, tudo que você precisa saber, não podia deixar de passar por aqui também, falando sobre a Maratona de São Paulo 2022. Lembrando sempre que todas as informações que eu disser pra vocês aqui estão no regulamento da prova. Então, acabando esse vídeo aqui, acesse o site da prova, acesse o regulamento da prova, pra saber mais detalhes. Inclusive, acompanhe também o Instagram da Maratona de São Paulo com informações ali, quentinhas também, em primeira mão. Então, ó, já te peço de uma vez, se inscreve no nosso canal pra gente poder continuar fazendo vídeos como esse com muita informação, certo? Vamos lá, então? Começando, então, pelo protocolo sanitário que tem mudança. Atenção! Sim, meus amigos, pra quem não é de São Paulo, né, várias cidades e vários estados já tiveram a retirada das máscaras, São Paulo não é diferente. As máscaras agora não são mais obrigatórias, tanto na largada, quanto na chegada e nem na arena. Mas a organização pede que nós, atletas, continuemos a usar, porque é um ponto de aglomeração, inclusive também usar o álcool em gel, tá? Não é mais obrigatório, é opcional, mas conforme a organização orienta, vamos usar a máscara aí, pelo menos pra largada e pra chegada, né? Importante! Quem tiver com sintoma de Covid, não vá pra prova. Retirada de kit! Pra quem não sabe, o endereço tá aparecendo aqui na tela, é no Shopping Light, no terceiro andar, no centrão ali de São Paulo. Coloca aqui, então, ó. Já coloca no Google pra saber aonde que é, você que é de fora, de repente, se orientar como é que chega. É super fácil chegar lá. A entrega acontece nos dias 7 e 8 de abril, ou seja, quinta e sexta, das 10 e meia da manhã, às 21 e 30. A organização, inclusive, pede pra que os moradores de São Paulo procurem buscar o kit nos primeiros dias, pra deixar os últimos dias, inclusive o sábado, dia 9, que é a véspera da prova, a entrega do kit é no horário das 10 e meia às 17 e 30, para quem tá vindo de fora correr a prova, que é um horário bem curtinho. E não tem entrega depois disso. Então, fiquem ligados. Documentos pra retirada de kit. Atenção! Se é você que vai retirar o seu kit, documento de identidade original com foto, comprovante de pagamento da inscrição, carteira ou comprovante de vacinação com duas doses. Essa é uma exigência do município de São Paulo. Se você for retirar pra alguém, ou alguém for retirar pra você, atenção! Primeira coisa, tem que ter uma autorização do atleta. No regulamento da prova tem um link que você pode baixar e pegar aí o exemplo, pra poder fazer essa autorização pra alguém pegar o seu kit. Sem isso, não pega o kit. No formulário tem que ter os dados do atleta, os dados da pessoa que vai retirar o kit, cópia simples, documento de identidade, cópia do pagamento da inscrição, cópia da carteira de vacinação ou comprovante de vacinação com as duas doses contra a Covid-19. E além disso, a pessoa que vai retirar o kit tem que ter documento de identidade e o comprovante de vacinação também com as duas doses. Senão a pessoa não vai entrar na Expo pra retirar o seu kit. Então a pessoa tem que estar vacinada e o atleta também. É regra do município de São Paulo. Pô, falei em Expo. Vai ter Expo, afinal? Sim, vai ter Expo. No terceiro andar lá do Shopping Light, quando for retirar o kit, vai ter as lojas dos patrocinadores e apoiadores da prova, inclusive loja da Olímpicos. Os tênis lançados pela Olímpicos recentemente estarão à venda lá na Expo da entrega de kit. E vai ter cerveja também, me falaram aí. Confere depois lá. Outra dúvida, essa acho que é a maior de todas. Vai ter guarda-volumes? No regulamento estava meio nebuloso e tal? Sim, vai ter guarda-volumes. Mas a organização orienta o seguinte. Use o serviço apenas em último caso e apenas pra deixar o mínimo de coisa possível. Porque é um ponto, infelizmente, de muita aglomeração. Muita gente coloca, usa o serviço. Então evite. Use apenas se extremamente necessário. Então vai ter guarda-volume? Sim, largada e chegada do evento. Qual que é o endereço? Sim, a largada e a chegada das três provas. 5K, meia-maratona e a maratona são no mesmo lugar. Tá aparecendo aqui o endereço pra você colocar, inclusive, no carro do aplicativo. Quem é de fora, por exemplo, vai poder indicação, você colocar no aplicativo e chegar no lugar certo. Pra facilitar a vida, é no Parque do Ibirapuera, ali na região do Obelisco. Mas o endereço tá aqui, ó. Copia ele, deixa salvo no seu telefone aí pra você colocar lá na hora no aplicativo pra não errar. Ou quem for de metrô, o metrô mais próximo ali da região é a estação Paraíso. Detalhe, tá rolando muito cancelamento de carro de aplicativo em São Paulo. Não deixe pra pegar o seu carro de aplicativo na última hora, senão você vai correr o risco de não largar ou não chegar a tempo. Horários das largadas. Coloca na tela pro pessoal poder acompanhar melhor. Primeira onda, categoria Cadeirantes, largada a partir das 6h10 em Pelotão Único. Segunda onda, categoria Elite A e B masculino e feminino, largada a partir das 6h12 da manhã. Terceira onda, com as seguintes categorias, a partir das 6h19 da manhã em Pelotão Único. o Pelotão Premium, atletas com deficiência, atletas de maratona que vão completar até 3h40 e atletas que vão completar a maratona entre 3h41 e 4h10. E pra finalizar a terceira onda, atletas de meia maratona que vão completar a meia até 1h40 e atletas que vão completar a meia entre 1h40 e 1h55. Toda essa turma da terceira onda, largada a 6h19. Volta aí! Quarta onda, a partir das 6h25 em Pelotão Único. Galera da maratona que vai correr entre 4h10 e 4h40 e finalizando quem vai completar a prova acima de 4h41. Meia maratona, os atletas que vão completar a prova entre 1h56 e 2h15 e atletas que vão completar acima de 2h16. E pra fechar, a quinta e última onda é só pra turma do 5K, largada a partir das 6h30 em Pelotão Único pra atletas com deficiência e Pelotão Geral. Todos os demais atletas do 5K. Facilitou? Tira a print pra você poder não perder o horário da sua largada e acompanhar também na nota retirada do kit e você vai ver direitinho qual é o seu Pelotão pra você poder não errar a largada. Certo? E o tempo limite das provas? Eu posso correr infinito? Não! Não pode! A maratona tem tempo limite de 6h e começa a contar a partida largada da Elite. Então, como contagem ali eles usam como margem, vai terminar a prova às 12h, horário de Brasília. E a partir daí é desligado o cronômetro, os equipamentos, os atletas são solicitados a se retirar da prova. Porque tem que reabrir as vias por onde passa a corrida. Já a meia-maratona tem duração de 2h45, a contar também a largada da Elite. Ou seja, pegando por base às 6h da manhã, a prova tem limite até às 8h45, também horário de Brasília. também acontece a mesma coisa. Vamos desligar os equipamentos e pedir aos atletas que estiverem ainda correndo que se retirem da prova para poder reabrir as ruas. Já a corrida de 5k tem duração de 1h, a contar a partida largada, que é às 6h25. E aí, diferente das outras duas provas, vai ser solicitado que o atleta do 5k abra caminho na via para a Elite da maratona passar e da meia também e não tem nenhum problema. Tudo isso está em regulamento. Então, acesse o regulamento, leia, que está tudo explicadinho lá. E o percurso? Vai ter dicas do percurso? Calma, que nós estamos correndo atrás disso aí. Em breve, no nosso canal, um vídeo sobre o percurso da prova. Mas, até lá, te adianto duas coisas. A primeira delas, o percurso volta para o percurso original, lá de 2019, antes de acontecer a queda daquela ponte. e eu te passo também para você poder montar a sua estratégia onde serão os pontos de apoio da prova. Nos 42 quilômetros serão 19 postos com água, banheiro e médico. Todos os postos que tiver água tem banheiro e médico junto. Em média, e aí, no caso, tanto para os 21 quanto para os 42, todos os postos são, em média, de 3 em 3 quilômetros, que é meio que o padrão. Então, para os 42 quilômetros são 19 postos de atendimento com água, banheiro e médico, um posto com isotônico no KM 17,5, dois postos com torrone no KM 20 e no KM 35. E para finalizar, um ponto com barrinha de cereal no KM 32. Já na meia maratona, são sete postos com água, banheiro e médico. Não tem isotônico na meia e tem um ponto de torrone. Já os 5 quilômetros tem um ponto de água, também com banheiro e também com médico. Para todas as três distâncias, na chegada tem isotônico, água, lanche, tudo que a gente já está acostumado com todas as grandes provas pelo Brasil. E você, vai correr a prova? Qual das distâncias? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo, eu vou correr a meia maratona. Quem sabe a gente não se encontra para poder bater aquele papo, gravar com você e você me mostrar também alguns detalhes da prova que eu ainda não conheço para a gente poder correr junto. Certo? Preparado? Preparada? Está chegando a hora. Assista esse vídeo, acompanhe depois tanto o regulamento da prova, no site, no Instagram, não deixa para a última hora, já verifica todos os dados, todas as informações, já vai separando tudo para depois falar assim, pô, não sabia. Está tudo aqui para vocês, é só usar, abusar e compartilhar com todos os amigos que vão correr a prova também, de repente não tem ninguém sabendo de nada, infelizmente a prova era para ter acontecido em 2020, então tem muita gente inscrita lá de 2020, eu também já ia correr a prova nessa data, mas aí tudo isso aconteceu, agora vai. Felizmente agora vai rolar a prova e vai ser aquela festa bacana. E você, gostou do vídeo e das informações? Deixa o seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo aí, grupos de WhatsApp, assessoria, todo mundo que vai correr a prova, tem sempre aquele amigo, aquela amiga que não está sabendo de nada, chega na última hora e fica totalmente perdido, só compartilha o vídeo, não fala nada, a pessoa vai entender, vai assistir, vai saber de tudo. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo para vocês, para não perder nenhum detalhe e não ser pego de surpresa. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é, programa aquela metragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa aquela metragem tudo junto, correu a maratona de São Paulo, postou aquela foto bacana, marca a gente, dá aquele incentivo, aquele joinha bacana na sua postagem, e até o próximo vídeo, nos vemos na prova, Valeu! Tchau!